Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. SESC, educação que conduz para o futuro. Claro, no Shopping Três Lagoas. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa que traz a notícia da nossa querida cidade das águas. TVC Agora, ao vivo pela TVCHD Canal 13.1. Comigo sempre, a companhia dela, de Black, Mari Verdana. Israel Espíndola, muito bom dia, meu amigo. Como você está? Estou aqui. Estamos todos de Black hoje. Inclusive, acho que a gente tinha que tirar uma foto. Black. Eu acho que a gente tinha que tirar uma foto. Minha audiência, um beijo para vocês e um ótimo dia, né? Sejam todos bem-vindos. Olha aqui na câmera 3. Este animalzinho de grande porte e a dona Mari Verdana. Ela que é a estrela, popstar de Três Lagoas. Mari Verdana, ontem nas ruas. Estava gravando junto com o Ivair. Passou o pessoal. E a Mari, a Mari. Fã clube da Mari Verdana. Quando veio assim, era o banco, certeza. Não. Pessoas. Então, pessoas que trabalham no banco. Pititico? Pititico não passou lá, não. Gente, olha, Israel Espíndola. Você está muito elegante também. Eu tenho que falar do seu look. Todo no Black. A gente nem combinou, tá, gente? Nós nem combinamos. Não? Saindo de casa, leva o seu terno preto, né? Não. Ah, desculpa. Vozes. Pois é. Vocês que estão ao vivo pela TVC HD Canal 13.1, sejam todos bem-vindos. Quarta-feira, 17 de janeiro, Israel. Eu estou com frio na barriga. Por quê? Vem aí o ITVA. Ah, é dia 31, né? É, filho, já foram 17 dias que eu estou na loucura atrás do dinheiro para pagar essa peste. Eu sei. Não, eu vou parcelar o meu. Vai? Com certeza. Não tem como. Não tem como. Então, gente, 17 de janeiro de 2024 e vamos aos destaques do TVC Agora de hoje. Encerra, então, né, hoje o prazo para que os pais e responsáveis façam as matrículas na rede municipal de ensino. Não é isso mesmo? Boa. E atenção, hein? Se vocês não forem até a unidade escolar, vão perder a vaga. Olha aí, gente. Gente, pelo amor de Deus, já saiu a lista na segunda-feira. A primeira chamada. Agora os pais devem ir às unidades e qual... Ah, me matriculei lá na escola municipal do bairro tal. Saiu o nome? É lá que vocês têm que ir e fazer a matrícula. Isso mesmo. Não é porque saiu o nome, muita gente confunde, acha que já está matriculado. Não. Ali é só divulgação que vocês estão indicando que a vaga é sua. Mas precisa realmente efetivar a matrícula. É isso aí. Quem chega agora com mais informações do setor da educação é ele, Emerson William. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. Estão abertas as inscrições para quem quiser garantir o passe escolar do transporte público aqui de Três Lagoas. Já, já você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Muito bem, Emerson. Olha só, Dona Mari Verdanta. Polícia Rodoviária Federal apreende cabelo humano. Nossa! Quanto será que vale o seu cabelo? Ah, não está valendo muito não. Se eu cortar e vender... Já não tenho muito? Pois é. Essa apreensão aconteceu lá na BR-158. Olha isso, gente. Até cabelo? Então, menino. Não, não é o meu... Não, não vem, não. Não vem que eu quase não tenho. Olha, atenção, mulherada. Então, ó, fazendo aí para o descaminho de cabelo humano que iria lá para o estado de São Paulo. Alfredo Neto e o destaque do setor policial. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar das ocorrências policiais das últimas 24 horas. Um registro chamou a atenção. Um homem pilotando a moto, levando o carrinho do supermercado com as compras. Na Jari Mercante. E ainda vamos falar de apreensões. Foi apreendido cerca de 62 quilos de cabelo contrabandeados do Paraguai na BR-158 pela PRF. Daqui a pouco, todos os detalhes. Olha, Alfredo, essa situação do carrinho de supermercado, por mais que é, né, do pulseiro de... parece ser do pulseiro de prata, mas é uma pauta lá do TVC na rua. Mas bem que também pode ser do pulseiro de prata. Daqui a pouco eu explico. Pois é, gente. E ainda hoje, pois é, ainda hoje nós vamos falar da saúde que planeja a entrega de nove obras para 2024. Quem chega agora é ele, Sidney Cardoso. Olá, você que acompanha o TVC agora, o número de registros de armas de fogo caiu em Três Lagoas. Já, já eu trago uma reportagem completa sobre esse assunto. Tá certo, Sidney. Mari, vamos falar também de oportunidades... Olha aí, gente. Oportunidades para as pessoas se qualificarem. Sabe como? Como? O Senai abre vagas para 12 cursos, todos eles voltados para a indústria. Olha que coisa boa, olha que notícia boa, Israel. Agora... E adivinha? E adivinha? A indústria está contratando. Pois é, gente. Olha aí, qualificação é o que não falta, basta o quê? Você querer se qualificar. Temos empregos aqui em Três Lagoas, qualificação, só basta você respirar, como diz Israel. Esse é um dos requisitos aí e a luta. Levantar da cadeira, deixar o tererê aí para o dia de folga e ir estudar. Exatamente. Bom, e nesta quarta-feira você participa conosco através de onde? Nosso WhatsApp 3509-7500. A gente estava falando agora em Minha Pouco sobre IPVI e o IPTUI. Exatamente. É uma pancada. Respira, respira e já leva outra pancada. Pancada atrás de pancada. É, início de ano. Será que os governantes, né? Algum deputado estadual, deputado federal, não poderia mudar aí essa legislação? Faz o seguinte, leva uma pancada no início. Tá, deixa o IPVA no início do ano. Mas vamos deixar o IPTU para o segundo semestre. Né? Ou então, vamos deixar tudo para o segundo semestre. Brincadeira, meu irmão. Pesado, né? Vem aí de festas de finais de ano, janeirão que tem 72 dias e aí vem IPVA e IPTU. Tá doido? Mas o Grupo RCN vai te ajudar. Então, confira nas nossas redes sociais como que funciona para você participar. Eu sei que você tem que mandar uma foto para o nosso WhatsApp do seu IPVA e do seu IPTU. Então, ó, 3509-7500. Já corre lá nas redes sociais, vê como que participa. Já manda aqui para a gente. Quem sabe, de repente, né? É que eu e o Israel Espíndola não podemos porque o Grupo RCN já paga o nosso IPVA e IPTU. Porém, você pode. Muito bem. Então, mande a sua mensagem para 3509-7500. Participe conosco também pelo facebook.com.br. JPNUSMS, facebook.com.cultura.tvc. Por lá, é muito fácil. Curtir. Comentar. E compartilhar. A vontade. De onde quer que você esteja. Aqui de Três Lagoas, Paranaíba, Campo Grande, São Paulo, Macapá, como nosso amigo Ribamar Leite. Fora do Brasil. Também pode compartilhar. Na América do Sul, na África. De repente você está em outro planeta, por que não? Você viu os OVNI onde o pessoal filmando? Os ET? Verdade. Estão vendo o ET demais. Aí filmaram, bombou nas redes sociais. Mas não eram as trombetas? Não. OVNI. Ai, que mentira. Não, é porque, né? A buzina do seu Zé é outro. OVNI. Mari Verdão, vamos que vamos? Vamos. TVC Agora? Está no ar. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta dez por cento de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Volta às aulas, lojas de variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas lojas de cola branca de três e quarenta e nove por um e noventa e nove. Giz de cera com doze unidades, Acrilex, só quatro e noventa e nove cada. Caneta hidrográfica Léo Léo, com doze unidades, por quatro e noventa e nove. Parcelem até doze vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, lojas de... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço. Avenida Codaldo Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano tá aí. Venha aqui conferir os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Atenção Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. E de pouquinho em pouquinho as temperaturas foram aumentando nas principais cidades da região leste. Na segunda-feira, gente, a temperatura máxima chegou aos 35 graus. Hoje, quarta-feira, os termômetros chegaram aos 38 graus. E não para por aí não, viu? Mas antes de falarmos da temperatura para amanhã, vamos conferir então as imagens do tempo feitas pelo nosso repórter cinematográfico barra diretor, barra Ivair Xavier. Olha isso, gente. Hoje de manhã aqui em Três Lagoas, tempo fechado, né? Nublado aqui e o mormaço continua, porque não pense você que essas nuvens aqui que estão na nossa cidade deixam a cidade aí com um clima mais agradável. Não, está muito calor. E olha, de 35 graus nós vamos para os 40 graus. Isso mesmo, amanhã a previsão é de 40 graus com tempo nublado e também possibilidade de chuva em áreas isoladas. E Três Lagoas não está sozinha nessa não, viu? Vamos conferir aqui no nosso painel as temperaturas para as demais cidades amanhã, quinta-feira. Então vamos lá saber, olha só, Três Lagoas, mínima de 24 graus e máxima de 40 graus, né? Sol entre nuvens, tem possibilidade de chuva, mas não é na maior parte do dia. Então na maior parte do dia, sol entre nuvens aqui na nossa cidade. Brasilândia, tudo igual, mínima de 25 e máxima de 40 graus também. Água clara, mínima de 24 e máxima de 40 graus por lá também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 39. Tem previsão de chuva a qualquer momento, né? A qualquer hora do dia. Paranaíba também tem previsão de chuva, mínima de 23 e máxima de 37. Inocência mínima de 22 graus e máxima de 39. Ou seja, temperaturas lá em cima, né? Mas com previsão de chuva a qualquer momento na grande parte aí das cidades da região leste. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, com a previsão do tempo para quinta-feira aqui em Três Lagoas. Os termômetros lá em cima, em 40 graus. Antes de chamar a próxima reportagem, né? O início do nosso TVC agora. Quero dar as boas-vindas para o meu amigo Natan Rancan. Que faz parte agora do nosso quadro aqui. Estará comigo aqui junto nos estúdios. Seja bem-vindo, meu amigo. E olha só, gente. A Secretaria de Educação e Cultura de Três Lagoas divulgou a primeira lista de designação dos estudantes que realizarão aí a pré-matrícula para ingressar nas unidades escolares do município. Acontece que a lista foi divulgada. Hoje é o último prazo para que os pais e os responsáveis façam aí de forma efetiva essas matrículas. Confira na reportagem. Os estudantes que tiveram seus nomes divulgados na primeira lista de designação das unidades escolares do município têm até esta quarta-feira, 17 de janeiro, para efetivarem suas matrículas. O nome das crianças ou estudantes saiu na designação. Agora o pai ou responsável deve ir na unidade que está mencionado na listagem com a documentação do filho para efetivar a matrícula. Caso contrário, o candidato ou estudante corre o risco de perder a vaga. Como explica a diretora de matrícula da Rede Municipal de Ensino, Elisângela Aguiar. Esses que já fizeram desde novembro, que vem nessa primeira fase, no dia 15 sai essa lista. Eles podem acompanhar o resultado pelo site, que estará no site da Prefeitura, e também ir em qualquer unidade de ensino, ou aquela que ele deseja a vaga, que ele colocou na sua pré-matrícula, e analisar se o seu nome está lá. Estando, ele vai fazer a matrícula nessa unidade. É importante frisar isso, porque muitas vezes o pai faz o processo de pré-matrícula e acha que já está com a vaga garantida. Não está, pessoal. Vocês precisam ir na unidade e fazer o processo de matrícula. É importante frisar que os pais que não realizarem a matrícula até o dia 17 de janeiro, perdem a vaga. E esta vaga volta a ser designada para a segunda chamada, que acontece no dia 30 de janeiro. Lembrando que a efetivação da matrícula só se realiza na unidade com a assinatura do requerimento de matrícula. Os pais devem comparecer na unidade designada com a cópia dos seguintes documentos das crianças. Uma foto 3x4, cartão do SUS, a Xerox, carteira de vacina, também a Xerox, a certidão de nascimento do estudante, Xerox, CPF do estudante, também a cópia, a declaração de vacina que retirado na unidade básica de saúde do bairro e a declaração de transferência a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Já os documentos do responsável, a cópia do RG-CPF e do comprovante de residência atual. Na verdade, é o período de designação. Aqueles que fizeram até este momento, possivelmente, se conseguiram a vaga, sairá na primeira lista, que é no dia 15 do 1. Onde cada um vai procurar a escola, o qual tem as listas, todas terão, para saber se ele conseguiu a vaga naquele momento. Aqueles que não conseguiram no dia 15 e que vieram também depois, conseguirá talvez na segunda lista, que sairá no dia 30 do 1. Os estudantes que não tiveram seus nomes divulgados na primeira lista, devem aguardar a segunda lista, que será divulgada no dia 30 de janeiro. Desde o dia 8 de janeiro, foi iniciada a segunda etapa da pré-matrícula, tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental, que desejam matricular seus filhos próximos de suas residências, como ressalta a diretora Elisângela Aguiar. Isso, a gente sempre analisa a questão da localidade. Então, a gente vai buscar, caso ele não consiga, naquela que ele colocou como a primeira opção, nós vamos analisar a segunda e terceira opção que ele fez no cadastro. Então, a gente vai respeitar essa solicitação baseada nessas opções. Não tendo na primeira opção, nós vamos observar a segunda e terceira opção, que possivelmente é próxima à residência dessa pessoa. Bom, então está aí, bem explicado. As crianças, os estudantes que saíram na primeira lista, os pais responsáveis têm até hoje para fazer a matrícula. Ponto. Aquelas crianças ou estudantes que não saíram na primeira chamada, têm que aguardar a segunda chamada. E aí, uma nova data para que possa ser feita aí, de forma efetiva, a matrícula. Não fique achando, ah, porque já saiu o nome, pronto, não preciso fazer nada. Não. Tem uma listagem de documentos que você precisa encaminhar, levar, na verdade, até a escola, a unidade escolar que você solicitou. Tá certo? Dona Mari Verdam, e aquele recado especial para você. Já estou aqui para falar com moradores de Três Lagoas, para falar com quem está chegando agora. Inclusive, você viu, Natan, que está chegando agora, seja bem-vindo. Olha só, chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. E não é apenas no primeiro mês esse valor, viu? São nos três primeiros meses. É isso mesmo, 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, é claro, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveita essa oferta imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora, né? Pega o seu telefone, o seu celular e ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para a Claro e faz o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. E agora a gente segue com notícias, né? Da concessão do transporte público de Três Lagoas. É, tá dando o que falar. Hoje, será aí a audiência pública, né? Para tentar trazer sugestões e contribuições da comunidade e a elaboração do edital destinado à nova licitação desta concessão. Confira. Não é de hoje que usuários do transporte público reclamam dos serviços em Três Lagoas. Passageiros reclamam da falta de informações, do serviço, da demora para os ônibus passarem nos bairros, bem como da falta de pontos identificados nos bairros. A aposentada Ana Rodrigues mora no bairro Vila Alegre e não utiliza com frequência o transporte público, mas quando utiliza, vê alguns pontos falhos. O que precisava melhorar mais é até mais ônibus, mais horário. Assim, no sábado, domingo não tem, pelo menos uns dois no domingo, no sábado, que quem vai passear, não tem onde ir. Feriado também? Feriado também precisa. Muito bom. A falta de pontos identificados e cobertos é outra reivindicação dos passageiros. Não, tem o ponto do outro lado, não é coberto, os carros não param na frente, ali em frente fica direto e não tem banco também para a pessoa sentar, tem que ter uma coisinha melhor que está faltando. Ronilda Garcia Rodrigues é aposentada e mora no Novo Oeste. Ela também entende que o serviço de transporte público tem que ser melhorado. O serviço é bom, mas é que, por exemplo, agora, para voltar para casa são 11 horas. Eu vim e cheguei aqui oito antes das oito. Entendeu? Não tem vários ônibus? Não tem para voltar nesse meio aí, não tem. Tem que esperar até umas horas para voltar para casa. Teria que ter mais horários. Não tem a dia de sábado também, muito irregular. Não tem dia de domingo, que às vezes a gente quer vir na casa de um filho, ou neve. Não tem, não tem a dia de domingo. Apesar que eu não posso reclamar de nada, eu ando de graça. O direito da senhora? Sim, é o cartão, né? É o direito, mas é muito bom. Não é ruim, não. Só poderia ter mais horários, né? Mais horários, de uma hora para a outra, igual de manhã. De hora em hora, né? É, tem de hora em hora, mas assim, um em cima do outro. E depois, um longo tempo sem. A ideia neste ano é que o serviço possa ser melhorado. Por esse motivo, é que a Prefeitura abriu consulta pública para que os cidadãos possam expressar suas opiniões e oferecer sugestões relacionadas ao serviço de transporte público coletivo na cidade. O período de participação na consulta pública se estende até o dia 16 de fevereiro através do site www.treslagoas.ms.gov.br barra consulta transporte coletivo. Além da consulta pública disponível na internet, nesta quarta-feira, a Prefeitura realiza também uma audiência pública na Câmara Municipal para ouvir a população a respeito do serviço. Durante a audiência pública, que terá início a partir das 18 horas, também será apresentado o novo modelo de concessão, um estudo que foi realizado em Três Lagoas para melhorar o serviço. Nós queremos ouvir a população. O ano passado nós já ouvimos, ficou aberto um site da Prefeitura um tempo. Foi contratada uma empresa que fez os levantamentos, que está modelando o sistema. Nós mandamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei, passando um subsídio que começará a ser utilizado a partir dessa nova concessão. foi aprovado no valor de R$ 6 milhões no final do ano passado, R$ 6 milhões para o ano 2024. Que a partir disso, essa nova modelagem, estando pronta, a gente manda para a licitação. Aí, aparecendo as empresas, começam a operar nesse novo sistema. E isso é um dos motivos por que nós tínhamos que passar o ano passado essa lei também, tá, Ana? Porque a gente não pode criar novas despesas esse ano, tem que ser criada no ano anterior. Então, nós mandamos, fomos lá na Câmara, explicamos para os vereadores como funcionaria. Ele também só vai ser gasto a partir dessa nova concessão. Para o diretor de trânsito, com o novo modelo, poderá haver mais empresas interessadas pela concessão do serviço. É o nosso principal objetivo é que tenha várias empresas que venham aqui, que tenham interesse, que tenha viabilidade econômica. Porque tendo viabilidade, a empresa investe, a Prefeitura pode cobrar e os usuários podem cobrar também e vão ter um serviço muito melhor. Esse é o objetivo, melhorar o sistema. É o que eu tenho falado há bastante tempo já, Ana. Eu já dei outras entrevistas, eu falo assim, olha, enquanto a gente tiver nessas contratações precárias, contratação tapa-buraco, essas coisas, a gente não vai conseguir evoluir. Então, nós trabalhamos no ano de 2023 fazendo esses estudos. A empresa contratada, a Hauer fez esses estudos todos, passou a hora para a gente, para a gente poder evoluir. Vai ser um contrato longo de 10, 15 anos, ainda não está definido isso, mas nós precisamos mandar essa palicitação agora, no começo do ano ainda, porque é um ano político, se não for agora, não vai esse ano. Então, precisa ir agora no começo do ano. Uma coisa que ele falou é importante, o secretário aí da pasta de transporte, evoluir. Porque nós aqui lembramos, o ano passado, teve um dia que simplesmente o trabalhador saiu de casa, foi para o ponto de ônibus e não tinha ônibus. Não tinha transporte público. Vamos apurar por quê? Até hoje não tem resposta. Ou seja, o transporte público aqui em 13 de agosto precisa sim evoluir. E não é uma quantia assim baixinha não, viu? 6 milhões de reais. Dá para ter um transporte público, né, de dignidade. Ô, se dá. Bom, vamos aguardar, tá certo? Porque agora vou até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com ele, Gerson Vassov. Meu amigo, não acredito. Já é uma paulada na cabeça para pagar esse bendito. E agora tem golpe do IPVA? É isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Bom dia para você e bom dia a todos aí em 13 lagunas. Pois é, a informação de hoje é também um aviso, é também um alerta para quem está nos assistindo, porque tem, vem sendo feito aí, vem sendo aplicado um golpe do IPVA aqui em Mato Grosso do Sul. Os contribuintes aqui de Mato Grosso do Sul, então, devem ficar atentos a um novo golpe na internet, tá? Existe um site falso, condomínio.one, eu já vou falar um pouquinho mais sobre esse site, que está utilizando o nome do Detran MS e também todo o layout da Secretaria da Cefaz para enganar os motoristas aqui do estado, tá? O site é detranmslicenciamento.ipva2024.one. Esse final.one, então, é o que diferencia esse site do site original e é o que está enganando muita gente, além do layout, toda a parte visual desse site também ser feita de acordo com a Secretaria, ser feita de acordo com o Detran e acaba enganando muitas pessoas. Então, todo esse layout parecido acaba deixando as pessoas confusas no momento ali de consultar o IPVA, a pessoa ainda consegue consultar o IPVA e só no momento, então, do pagamento é que a pessoa, então, percebe que caiu neste golpe. Para evitar, então, este tipo de golpe, o governo do estado e também nós aqui da CBN estamos orientando, então, os contribuintes a utilizarem os sites oficiais da Secretaria e do Detran MS para consultar e pagar os tributos, tá? O site da Cefaz para consulta e pagamento do IPVA é www.cfaz.ms.gov.br, tá? Sempre esse final, .ms.gov.br, barra IPVA, então, por lá você consegue consultar o seu IPVA e também o site do Detran para consulta das taxas de licenciamento é www.meudetran.ms.gov.br. Em caso de alguma dúvida e orientação é que o cidadão, quem estiver pagando ou estiver achando que está em algum site errado, se dirige a uma agência para buscar atendimento presencial ou acesse os sites oficiais para verificar a autenticidade dos débitos. Então, esse site, inclusive, esse site falso até emitia toda a via para o pagamento, boleto para pagamento e, infelizmente, eram boletos com pagamentos falsos para outras contas. Só aproveitando também a informação já do golpe, agora que eu já alertei as pessoas aí. Bom, falando sobre o pagamento do IPVA em 2024, os proprietários de veículos automotores aqui de Mato Grosso do Sul vão continuar contando com condições especiais para atendir o IPVA, tá? Para o pagamento à vista do IPVA 2024, continua o desconto de 15% até o dia 31 de janeiro. Então, até o final desse mês, esse desconto continua disponível para quem quiser pagar o IPVA de 2024. Outra opção também é o pagamento em 5 parcelos em 31 de janeiro, 29 de fevereiro, 27 de março, 30 de abril e 29 de maio. Falando também ainda sobre algumas novidades, as novidades do IPVA em 2024 ficam por conta da isenção de veículos envolvidos a GNV ou gás natural, também a possibilidade de pagar a primeira parcela ou conta única por meio do PIX e também para os protistas que receberam o benefício da redução da base de cálculo em 2023, os quais não precisarão solicitar essa redução para 2024. Então, as condições especiais que ficaram aí, aqueles débitos e também descontos que tinham em 2023, ainda continuam em 2024 para quem quiser pagar o IPVA. Só lembrando, cuidado com golpes na internet, sempre vá pelos veículos oficiais, pelos sites oficiais. Pois é, né, seu Gerson? O pior é que a gente sempre está alertando as pessoas, falando para as pessoas. Cuidado, vou até pedir para, novamente, para você frisar bem o endereço falso. O endereço... Gente, atenção! O endereço falso, inclusive o endereço falso é aquele que te manda mensagem pelo WhatsApp, é aquele que te manda mensagem de texto, e-mail. Olha, Gerson, por favor. Bom, o site falso, então, é detranmslicenciamento.ipva2024.one. Esse ponto on é que as pessoas também precisam estar atentas, porque muitas vezes esses sites, além de eles emitirem, além de todo o layout, o visual ser certinho, eles têm aí uns descontos a mais, que acabam pegando as pessoas no momento de pagar o IPVA. Então, esse ponto on é que prestar muita atenção, lembrando que os sites oficiais, tanto da Cefaz, quanto dentro da MS, é sempre com o final, .ms.gov.br. Sempre importante ficar atento nisso, Zé. Muito bem. Ô, seu Gerson, aproveitando aqui a sua participação, ontem a Karina teve que participar no seu lugar, porque o senhor estava numa coletiva de imprensa, e aí ela contou mais ou menos por cima aí os fatos deste policial do choque ou do BOP, que estava de folga, e teve que agir, né? Por favor, seu Gerson, conta pra gente os detalhes aí dessa situação que aconteceu aí na capital. Exatamente, Zé. Um fato curioso, um fato policial curioso aqui na capital que ocorreu na segunda-feira, mas só ontem os policiais do choque trouxeram lá informações pra gente, essa coletiva. Quem estava assistindo hoje cedo, ali por volta às sete horas da manhã, o RCN, eu participei também ao vivo hoje pela manhã, cedinho, levei mais detalhes sobre esse caso, e agora falando pra vocês do TVC. Bom, foi um caso aqui em um bairro distante, no centro da capital, um bairro um pouquinho mais afastado, o bairro Nova Campo Grande, e por lá, dois, então, assaltantes armados renderam duas mulheres que estavam tomando um açaí ali com a família, renderam elas, roubaram os celulares, pegaram a chave do carro e também roubaram esse carro. Bom, na fuga deles aí, a polícia já havia sido acionada, nessas mensagens aí de grupos, a polícia tentando localizar, conseguiram localizar, e no meio dessa difusão da informação aí, o policial que estava de folga acabou identificando o carro, viu que ele estava em alta velocidade na via, que estava fazendo ultrapassagens perigosas, colocando a vida das outras pessoas no trânsito em risco. Então, esse policial, mesmo de folga, ele decidiu agir, seguiu esse carro, se apresentou como policial militar, deu voz de prisão, e infelizmente, os indivíduos, então, reagiram. Então, teve uma troca de tiros entre esse policial e os dois criminosos. Infelizmente, o policial não foi atingido, mas os dois criminosos foram um tiro em cada um, pelas informações que eles passaram, os dois foram atingidos. Mesmo depois dos tiros, eles continuaram correndo ainda pela via, desceram do carro, continuaram correndo, o policial seguiu atrás deles. Então, eles já, mesmo armados, mas como estavam machucados, decidiram por se render, e o policial, então, efetuou a prisão dos dois, chegaram mais reforços depois, e os dois foram presos. Lógico, eles ainda estão no hospital, devido aos ferimentos, mas não correm risco de vida, e fica também, ou alerta também, e muito bom ver o treinamento dos policiais do batalhão de choque, aqui de Mato Grosso do Sul, fazendo efeito desse policial sozinho, contra dois criminosos, e ainda mais, fazendo a sua função, mesmo enquanto estava de folga na segunda-feira, Zé. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação, trazendo aí as informações da nossa capital, Campo Grande. Gerson, valeu, meu irmão, muito obrigado, uma ótima tarde pra você, um bom trabalho, a gente se vê amanhã, quinta-feira. Abraço. Valeu, Zé, bom trabalho pra vocês, e até amanhã. Muito bem, nesta câmera aqui, vamos lá? A TVC agora só está começando. Fim de primeiro bloco, Dona Mari. Sim. Chega, já mostramos todas as informações. Exatamente. As notícias. E no próximo bloco? No próximo bloco tem pulseira de prata? É, mas antes, vamos pedir a participação desse povo. Ah, vamos. Deixa eu mandar um abraço especial pra duas famílias. Certo. Pra família Siqueira. Certo. E a outra família? Família Rancan. Né? Você sabia que tem uma pessoa que está de férias? Você sabe que férias a gente tem que contar, né? Já ainda. Uma pessoa que trabalha aqui no Grupo RCN, mas só nos horários de entrada e saída. Tipo assim, às sete da manhã, às cinco da tarde. E agora está de férias. Olha, que delícia, hein? Gostoso, né? Sabe quem é? Não. Seu Jefferson Rancan. Olha! Pois é, está de férias. Porque Natan já chegou pra fazer o papel aí também de Uber que ele fazia. É isso. Ó, participe conosco, mande a sua mensagem para o 3509-7500. Participe também no Facebook, JP News MS, Facebook Cultura TVC. Fique à vontade para comentar. Isso mesmo. Se você tem alguém aí fazendo aniversário, conta pra gente, manda a localização, aquele convite também, que eu e o Israel Espíndolas, ó, estamos prontos pra ir aí nesse aniversário. Mas é sem brincadeira. Manda aquele parabéns pra aquela pessoa especial, da sua família, ou um amigo. Pode mandar aqui no nosso WhatsApp. Não é hoje? É hoje. Inclusive, Paulo Guerra. Paulo Guerra. Completa mais um ano de vida hoje. Nosso gerente administrativo aqui do Grupo R-Sena. Paulo, parabéns. Hoje, toda turma, né, está convidada pra ir lá no Guariroba, no Guariroba, estampar uma em comemoração aí ao Paulo Guerra. Eu, inclusive, estarei lá. Nossa equipe está no Janeiro Seco. Você, você. Eu sou eu. Não vem querer colocar palavras, Janeiro Seco. É verdade. O que você inventa em Janeiro Seco? Para, Cuida. Estou te contando a verdade. Você, parabéns. Olha que bonito a sua iniciativa. Que bonito, Janeiro Seco. Sem banho, né, também. Pelo amor de Deus, hein, dona Marca. Ó, volto já com o pulseira de prato. Não sai daí. Atenção, Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Volta às aulas, lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas lojas G. Mochila juvenil costas de R$ 39,99 por R$ 24,99. Caderno universitário 15 matérias de R$ 32,99 por R$ 21,99. Mochila costas notebook só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, lojas G. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, dois mil trezentos e trinta, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mili Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, dois mil quinhentos e quarenta e três, no Jardim Primaveril. Telefone trinta e cinco, vinte e dois, zero, quatro, nove, oito. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 62 quilos de cabelos humanos durante a fiscalização de rotina na madrugada de terça-feira na BR-158 em Brasilândia. E uma pessoa acabou presa ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, o repórter Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. A informação tá contigo. É, Israel. Os carros que seguiam do Paraguai com direção a Avaré, no interior paulista, acabaram abordados pela PRF, que fazia uma fiscalização de rotina em Brasilândia, na BR-158, quando, durante a madrugada, avistaram uma van Renault e também uma picape GM Montana e resolveram abordar os dois veículos que seriam da mesma cidade e estariam fazendo o mesmo trajeto. Na van havia só passageiros, na picape apenas mercadorias, produtos eletrônicos, telefonia e 62 quilos de cabelos humanos que seriam vendidos em salões de beleza e também em shoppings populares daquela cidade, em lojas dos bairros. O material foi apreendido porque não tinha nota fiscal, não foi declarado e foi trazido para a Delegacia de Polícia Federal aqui de Três Lagoas. O motorista da picape Montana recebeu voz de prisão e segue preso e vai responder pelo crime de descaminho e sonegação. Os produtos apreendidos vão ser transferidos, levados para Campo Grande, aonde serão catalogados, seguirão presos na Receita Federal até que o proprietário da carga faça a regularização, pague os impostos devidos e apresente a nota fiscal ou esse material vai acabar seguindo para o leilão. O motorista desse carro vai poder responder em liberdade assim que pagar a fiança que for estipulada após passar pela audiência de custódia, Israel. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa, hein? Até cabelo humano agora virou aí mercadoria de descaminho. Ô, Alfredo, onda de furtos não para e infelizmente aí a tendência é piorar os números de furtos do dia a dia. Atenção e vamos dizer por quê. Diga para nós aí, Alfredo, por que dessa onda de furtos? É, infelizmente só está aumentando o número de ocorrências e a gente vê que a polícia, por mais que tente fazer frente à criminalidade, infelizmente os criminosos estão audaciosos e não estão se importando com a prisão ou com as rondas ostensivas da polícia militar. A rádio patrulha da PM conseguiu prender um homem de 30 anos que teria invadido um clube na madrugada de ontem, ali na avenida Capitão Linto Mancini, no bairro Jardim Alvorada. Duas pessoas teriam invadido o local, mas apenas uma foi presa porque o segundo suspeito conseguiu fugir pulando nuros. Com o primeiro suspeito, os policiais conseguiram recuperar uma caixa de som amplificada, uma extensão, um botijão de gás, uma cafeteira elétrica, além de uma caixa com quatro microfones sem fio e ainda vários outros produtos que estavam já separados para serem levados e serem vendidos para receptadores que iriam comprar esse produto abaixo do preço e iriam financiar o tráfico de drogas, já que esse dinheiro seria para os meliantes comprar entorpecentes e fazer o consumo. Horas depois, a Força Tática conseguiu recuperar uma bicicleta que foi furtada também durante a madrugada. Bicicleta essa que estava com um homem de 41 anos no bairro Guanabara, na rua Macapá. Os policiais tiveram acesso às imagens que registraram a ação do furto e conseguiram ir até a casa desse homem depois de ser identificado. Para os policiais, o mesmo confessou o crime e disse que teria utilizado entorpecentes durante a noite, ficado doidão, invadido uma caça para tentar furtar, mas não conseguiu pegar nada dessa casa, pulou para a casa vizinha da onde furtou a bicicleta Aro 26 e também uma escada de alumínio daquelas flexíveis, dobráveis. A escada virou fumaça. A bicicleta, por sorte, os policiais conseguiu recuperar a tempo, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Nem a escada estão perdoando mais. E como você mesmo disse, né, no linguajar da bandidagem, virou fumaça. Foi na boca de fumo, trocou a escada e ó, evaporou. Alfredo, obrigado aí pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho. A gente se vê amanhã aqui no Pulseira de Prata. Ó, o Alfredo está liberado, mas o Pulseira de Prata continua. Tá lembrado do motociclista que causou o acidente na última sexta-feira? Pois é, ele segue internado na UTI do Hospital Auxiliadora. E o quadro clínico dele é considerado grave. Confira. Luiz Henrique Domingos Emílio, 18 anos, segue internado na UTI do Hospital Auxiliadora. O jovem é o motociclista que se envolveu no acidente de trânsito que ocorreu na noite de sexta-feira, 12 de janeiro, na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, no bairro Vila Nova. No dia do acidente, o jovem foi socorrido com vida por uma equipe do 5º Grupamento de Corpo de Bombeiros. Segundo informações coletadas na hora do acidente pela nossa equipe de reportagem, Luiz Henrique estava muito agitado e com lesão craniana. Luiz Henrique Domingos Emílio, 18 anos, foi trazido para o Hospital Auxiliadora no dia do acidente. E por aqui, ele segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo, a UTI, onde é assistido por uma equipe médica. O último boletim médico, inclusive, aponta que o quadro clínico dele é grave, mas segue orientado e consciente. Nossa equipe de reportagem buscou contato com a família de Luiz Henrique. Mas não conseguimos. Como o jovem Ed Ribas, do Rio Pardo, dificultou achar algum parente dele. Também procuramos o contato do restaurante onde o jovem estava trabalhando como moto-entregador, mas ninguém quis se pronunciar. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele tenta uma ultrapassagem na via pública, em alta velocidade, e se choca contra outro motociclista. Este, identificado como Lucas Eduardo da Silva Diogo, de 27 anos, que não resistiu e morreu no local. No local do acidente, ainda encontramos vestígios do acidente de trânsito que vitimou mais uma pessoa. Em 2023, o trânsito de Três Lagoas vitimou 17 pessoas, e a maioria dos acidentes foi provocado por imprudência. Segundo a coordenadora do setor de educação de trânsito, Carol Feliciano, o número de acidentes de trânsito é preocupante. Infelizmente, este ano, a gente está batendo um recorde que a gente não queria. Nós estamos com 15 óbitos só no perímetro urbano aqui da cidade. A maioria deles causada pela imprudência, imperícia ou negligência de uma das partes. A imprudência ainda reina no trânsito de Três Lagoas. E é só você sair aí na esquina da sua casa para você ver o tanto de barbaridade que motoristas, motociclistas, pedestres, ciclistas cometem no trânsito de Três Lagoas. Gente, é impressionante o despreparo que as pessoas estão utilizando as vias públicas aqui em Três Lagoas. É impressionante. E o pessoal que está pegando essa bicicleta elétrica aí, aí que piora ainda mais. Porque o motociclista, ele acha que tem 10 vidas. Ele acha que ele está numa eterna corrida. Corre igual um louco. Não adianta falar. Motociclista, parece a impressão que eu tenho que quando coloca aquele baú, é igual a capa do Superman. Superpoderes, ele voa. O motociclista colocou a caixinha do baú, aí, meu amigo, ninguém segura ele. Segura assim, ó. Um morreu. O outro está lá na UTI. Uma família já está chorando, já chorou, está em luto. O outro está lá, ó, desesperado. Até quando? Até quando? Francamente, Três Lagoas contabilizou em 2023 o menor número de registros de armas de fogo para defesa pessoal desde 2014. Algumas medidas políticas podem ter contribuído para essa redução. Com a mudança na pauta armamentista na virada do governo de Jair Bolsonaro para a terceira gestão do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o número de registros de armas de fogo em Três Lagoas entrou em queda. Os dados são da Polícia Federal. De acordo com dados do Sistema Nacional de Armas, o registro de armas de fogo no Brasil, em 2023, caiu 82% em relação ao ano anterior. No ano passado, foram cadastradas 20.822 novas armas para defesa pessoal, número bem inferior às 111.044 contabilizadas em 2022. Esse é o menor número de registros de armas de fogo em Três Lagoas desde 2014. Nesse período, somente 2014 e 2019 também apresentaram baixa. A volta de políticas restritivas é uma das principais explicações para esse movimento, segundo o promotor de justiça, Luciano Lara. A redução é nacional. Houve uma redução em torno de 80% do número de registros de armas de fogo em todo o Brasil, porque esse ano o primeiro ato do novo governo foi editar um decreto, 11.366, que suspendeu as atividades. Criou um grupo de trabalho para discutir a nova regulamentação da lei de armas como medida de campanha. Já na campanha, já foi dito que haveria um ataque à legislação de armas do governo anterior, e essa questão se pessoalizou e politizou-se. Tanto que no primeiro ato do novo governo foi a revogação de parte dos decretos anteriores. Essa revogação levou a uma suspensão no primeiro semestre de grande parte das atividades relativas a armas de fogo e munição no Brasil. Vendas de acessórios, vendas de insumos, restrição nos equipamentos que poderiam ser vendidos e diminuição no número de equipamentos que poderiam ser vendidos. Além disso, restrição de venda de armas de uso restrito, o que estava sob discussão de uma decisão de... suspensa por uma decisão de uma ADI do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, três ADIs estavam sendo julgadas, 619, 6139 e 6466. De acordo com dados da Polícia Federal, ano passado, em Três Lagoas, foram registrados 25 armas de fogo para defesa pessoal, número bem inferior às 110 armas contabilizadas em 2022, representando uma redução de 34%. Fatores econômicos, políticos e sociais podem contribuir para essa redução no registro de armas. Mas esse ainda é um assunto que divide a opinião dos brasileiros. Para o motorista José Martins, mesmo que a sociedade não esteja preparada, as pessoas vão passar a respeitar mais o espaço uma da outra quando ambas estiverem armadas. Acredito que mesmo que a sociedade não esteja, os bandidos estão armados na rua. E é onde, se todo mundo estiver de igual para igual, não vai ter rivalidade. Todo mundo vai respeitar o espaço do outro. Mas acredito, sim, claro que tem que ser pessoas preparadas para isso, não na mão de qualquer um. É como diz, uma habilitação. Não é qualquer um que pode ter uma habilitação, tem que se estudar para ter, né? Porque se for dado para qualquer um, aí fica feio o negócio. O estudante Guilherme Rodrigues acredita que alguns crimes podem ser cometidos com arma de fogo e alegados como legítima defesa, o que faz ele ser contra a posse e porte de arma no Brasil. A pessoa mata a pessoa e fala que foi... briga com uma pessoa, fala que foi livre de defesa por causa de uma briga. Em Três Lagoas, as pistolas lideram a lista de armas registradas por civis na Polícia Federal, com 19 cadastros feitos em 2023. Em seguida, aparece revólver com três registros, carabina com um, espingarda com um e rifle com um. A idade das pessoas que registraram armas de fogo varia entre 28 a 70 anos. A distribuição por sexo aponta 92% para o público masculino e 8% feminino que registraram armas. Em julho do ano passado, um decreto do presidente Lula reduziu o número de armas e munições que podem ser acessadas por civis para defesa pessoal. O texto também voltou a tornar obrigatória a comprovação da efetiva necessidade para a aquisição. Tudo isso aí levou a um cenário distoque desse tema. A gente vinha no governo anterior e nós vivemos no governo anterior algo que está sendo estudado no mundo inteiro. Uma legislação de armas que foi alterada para permitir maior acesso da população a equipamentos, isso ocorrendo de 2019 a 2022, acompanhado com uma redução drástica no número de crimes violentos que estavam sendo praticados. Isso aí, se não mostra que mais armas legais na mão da população representam uma diminuição de crimes, mostra efetivamente que, o contrário, mais armas legais não representam mais crimes. Então, há estudiosos, inclusive, dos Estados Unidos, que estão pesquisando esses números e avaliando essa situação e esse cenário vivido no Brasil, porque mostrou uma situação completamente dissociada do discurso desarmamentista, que sempre é pautado em mais armas, mais crimes. Nós vivemos quatro anos de mais armas e menos crimes. Já com o argumento de que a população está mais segura quando armada, o ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu em seus dois primeiros anos de governo uma série de medidas para aumentar o poder de fogo dos brasileiros. Muito bem, então está aí mais um índice para Três Lagoas. Rápido intervalo, no próximo bloco tem TVC na rua e olha que imagem mais inusitada. Tinha que ser aqui em Três Lagoas. Não sai daí não. Quem ama cuida, por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mili Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega Três, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço. A sede, o sono, a fome, as dores. Nesse ano, tivemos a chance de conhecer quinze guerreiros. Quinze histórias de superação. Quinze motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova, que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo, pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio, transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade, se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou, lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show, Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Lápis de cor sextavado Wave com 12 unidades. Só R$ 3,99. Estojo adulto simples por R$ 11,99. Kit mochila de rodinhas Shark Attack ou Geus. Três peças de R$ 159,99 por R$ 119,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Perdendo sono por causa das contas? Por isso o MSCAP está sorteando R$ 120 mil só no quarto sorteio. Essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida e tem mais. No primeiro sorteio R$ 10 mil, no segundo R$ 10 mil, no terceiro R$ 15 mil, no super giro R$ 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio R$ 120 mil e só mesmo. R$ 120 mil reais de uma só vez. MSCAP ajude e concorra. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC na rua é onde você tem a oportunidade de mandar aí a sua queixa, o seu problema que você enfrenta no seu bairro. Mas hoje o TVC na rua está diferente. E eu quero chamar a sua atenção é para o seu comportamento. Oras, a população tem o seu direito. Só que o outro lado da moeda também tem o seu dever. Eu tenho os meus direitos, mas eu também tenho os meus deveres. É assim que rege uma sociedade. Veja as imagens a partir de agora. Tem o áudio de... É, Três Lagos. Vai ter que aprender muito para poder... Entrar aqui na elite, maquinha, ó. O Três Lagos é de guerra. A princípio, em primeiro momento... É divertido. O cara empurrando a moto. Olha lá. Fato inusitado. Só que... Sabe como isso se chama? Crime. Nossa, Israel. Mas é só um carrinho de supermercado? Aham. Se eu for lá na sua casa e pegar o seu carrinho e levar... É o quê? Crime. Nossa, mas é... Crime. Apropriação indébita de um produto que tem dono. As imagens foram feitas na Avenida Jari Mercante. De acordo com informações... Né? Deste... Pode dar uma pausa. Pausa. Para o vídeo. Deste ponto, de onde ele está, até o supermercado próximo na Avenida Capitão Linto Mancini, você já conhece. Né? São quatro quilômetros. Aí eu te pergunto. Não seria mais fácil... Eu, aqui... Deixa eu ver. Aqui, o que eu estou vendo aqui, é compras. Se eu não tenho condições de levar com o carro, eu iria ligar para a Mari Verdão, Israel. Mari, estou aqui com compras, você não pode me dar uma força? Ah, Israel, não posso. Vou buscar outras alternativas. Táxi, motorista de Uber, carroça, moto entregador. Seja lá qual for a outra alternativa. O que eu não posso é pegar um carrinho de supermercado e levar embora. E francamente, eu e você aqui, tete a tete, você acha que ele devolveu? Você acha que ele devolveu? Não, não, não deu. Mas você está fazendo uma polêmica danada só por conta de um carrinho de supermercado? O reflexo da política brasileira está no povo. O reflexo do Brasil está no povo. Se o povo anda se divertindo com um rapaz que está empurrando um carrinho de supermercado pelo crime de apropriação indébita, o que está acontecendo no nosso país é o reflexo dessa população. E diga-se de passagem que, na época, lembra que teve um homem aí que veio aqui na Terra que era para salvar e mataram ele crucificado? Reflexo da população. Pão e circo. Tá lembrado? Por aí você começa a querer ter uma vida. Qual vida eu pretendo ter? Qual lição de moral eu quero ensinar os meus filhos? Que educação eu quero para que eles possam chegar na escola? Qual é o comportamento que eu quero para a minha casa? Para o meu bairro? Que tipo de situação eu quero a minha Três Lagoas? Onde os terrenos baldios não tem lixo descartado? É isso. Conduta. É isso. Mari Verdan. Olha, quero saber de você pai, de você mãe, se já está com a lista de material escolar aí em mãos. Se tiver, o lugar é certo. Loja G, a gigante do seu lar, que tem tudo para o seu filho. Tudo. Olha só. Lápis de cor, sextavado, rave, com 12 unidades, por apenas R$ 3,99. Estojo adulto simples, R$ 11,99 cada. Kit mochila de rodinha Shark Attack ou Girls, três peças, por apenas R$ 119,99 cada. Tem também mochila juvenil costa, com cores sortidas, por apenas R$ 24,99. Não para por aí, porque caderno que você está procurando? Tem. Caderno universitário, 15 matérias por R$ 21,99. Tem mochila costa para notebook, também, por apenas R$ 69,99. Cola branca, 90 gramas, R$ 1,99 cada. Tem também giz de cera, com 12 unidades, acrilex, por R$ 4,99. Caneta hidrográfica Leo Leo, com 12 unidades, R$ 4,99 cada. Gente, tudo isso você encontra na gigante do seu lar, na Loja G, que fica ali na rua Munir Tomé, 451, no centro de Três Lagoas. Loja G, a gigante do seu lar. Israel Espírito. Muito bem, dona Mari Verdam, o ano de 2024 será marcado pelo fim dos oito anos de administração do prefeito Ângelo Guerreiro, frente ao Poder Executivo. Isso mesmo, esse ano nós temos eleições municipais. Para encerrar esse ciclo, a gestão planeja entregar mais obras voltadas para a saúde pública, aqui de Três Lagoas. Confira na reportagem de Emerson William. A Secretaria Municipal de Saúde planeja entregar ao menos nove obras até o final da gestão, em 2024. Estão previstas seis reformas e ampliações e três novos prédios para atendimentos médicos. De acordo com a titular da pasta, Elaine Fúrio, além de recursos do próprio município, outros investimentos irão ocorrer através do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, do governo federal. Olha, nesse momento agora, nós estamos, na verdade, aguardando, torcendo para que saia pelo novo PAC. Então, nós tínhamos uma previsão para que saísse dia 8 de dezembro, isso não aconteceu. Então, nós estamos aí no aguardo do que vem pelo novo PAC, para que a gente consiga, então, sentar junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, para ver o que a gente ainda consegue fazer esse ano, o que vem pelo novo PAC e o que vai ficar, então, pela gestão Ângelo Guerreiro. Confira a lista da previsão de entregas para o ano de 2024 pela saúde municipal em Três Lagoas. Serão reformadas e ampliadas as unidades básicas de saúde dos bairros Jupiá e Jardim Maristela e a estratégia de saúde da família no bairro Santo André. A clínica da criança, localizada no Vila Nova, também tem previsão de ser ampliada. De acordo com a pasta, o local deve receber profissionais para atendimento na saúde mental e infanto juvenil. A reforma da clínica ortopédica, localizada no bairro Colinos, também deve ser entregue no ano de 2024. A unidade de pronto atendimento à UPA 24 horas, localizada no bairro São Carlos, e que atualmente tem porte para 10 mil atendimentos por mês, deve passar por obras de reforma e ampliação, de acordo com a secretária. Essa ampliação, ela vem com um desejo da gente aumentar o porte da UPA, né? Então, hoje nós temos uma grande unidade, né? Só que ela tem um porte, então nós recebemos por um porte ainda que é um porte pequeno. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma unidade pequena, mas na verdade é uma grande unidade. Então, nós nos planejamos para ampliar a UPA, para que a gente consiga solicitar para o Ministério da Saúde, né? Uma ampliação do porte da UPA. E é lógico que, claro, a gente vai também aí, né? Favorecer todo o fluxo de atendimento, paciente, servidor, com essa ampliação, né? Até o momento, segundo a Elaine, não há previsão para a construção de uma nova UPA em Três Lagoas, apesar de ser uma demanda popular. Outros três novos prédios devem ser construídos ao longo do ano, sendo eles. Uma nova unidade do Centro de Atenção Psicossocial, que é voltada para atendimento médico profissional a pacientes que estão enfrentando problemas de saúde mental causados pela dependência química devido ao uso de álcool e drogas. Também será construída uma unidade do CAPES-I, que tem como foco atendimento psicológico a crianças e adolescentes em situação de sofrimento psíquico, causado por fatores como transtornos mentais. Um novo prédio para o BS Miguel Nunes, do bairro Vila Nova, também será inaugurado ainda neste ano, de acordo com previsão da Secretaria. O novo prédio da UBS Miguel Nunes será um porte para atendimentos ainda maior do que já é realizado atualmente. A previsão é de que a unidade atenda 24 horas, de dia como um posto de saúde, e à noite como serviços de urgência e emergência. A secretária Elaine Fúrio assegura que este modelo de UBS faz parte de um planejamento a ser implantado pelo Ministério da Saúde, mas que, além disso, a Prefeitura planeja uma outra solução de curto prazo para atender a demanda de pacientes da Rede Municipal de Saúde. O que o Ministério da Saúde tem planejado para essa área de urgência e emergência? Unidades de Saúde, parte 4. O que é isso? Unidades de Saúde com estrutura para um atendimento 24 horas. Então, assim, para planejamento, seriam essas unidades, parte 4. É o que o nosso Ministério da Saúde tem hoje planejado para isso. Fora isso, eu e o prefeito, nós estamos em conversa para uma outra situação, que eu ainda não posso falar sobre isso agora, nesse momento, mas que a gente já iniciou o ano passado com algumas tratativas para que a gente consiga resolver também, abrir uma nova porta, mais a curto prazo. Vamos dizer assim, porque sempre nós trabalhamos com planejamentos a curto, médio e longo prazo. Então, assim, a curto prazo, nós estamos aí pensando em uma nova possibilidade que eu ainda estou na tratativa com o prefeito Ângelo Guerreiro para que a gente consiga, então, melhorar essa questão da acessibilidade da porta da urgência e emergência aqui de Três Lagos. Muito bem. Isso aí. Vamos aguardar, então, o último ano do senhor Ângelo Guerreiro. Vem aqui. Isso aí. Estou chegando, estou aqui. Já a gente vai para o Facebook? Vamos para o Facebook. Vamos papear por lá. Olha, Cultura FM TVCHD. Essa é uma das nossas páginas que vocês acompanham a nossa live. E por lá, né, Ivanilson já está. Ó, bom dia. A Mari está linda. Já mandou 30 e 10 emojis. Muito obrigada, Ivanilson. Ó, um abraço para você. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Um abraço também para o Alexandre Garcia do Paranapungá, né, que está aqui com a gente. Tem mais, diretor? Não, né? JP News. Olha aí, a Daiane Oliveira. Boa tarde. E olha ele aqui. Olha ele aqui, Israel Espíndola. Estou falando de quem? Eds Carlos Lopes de Almeida. Edinho, que saudade de você, meu amigo. Ele colocou, bom dia, Israel e Mari Verdun. E parabéns para o meu amigo Paulo Guerra. Grande abraço do Edinho. Viu? Edinho, saudades de você, hein? Um abraço para você também. Viu? Muito bem. Está certo? Está certo. O WhatsApp não tem nada? O WhatsApp, por enquanto, não. Mas, como eu disse, hoje, quarta-feira, 17 de janeiro, você pode mandar mensagem. Se tem algum aniversariante. De repente, não é hoje, no final de semana, também manda mensagem para a gente. Hoje tem aniversário do Paulo Guerra. Já estou me preparando já para ir lá para o lugar de loba. Já está com a roupa de ir? É, não sei. Talvez vou tirar só o blazer, né? O blazer, né? Uma coisa mais, assim, à vontade. Mais clean, né? Mas... Está bom? Entendi. Aprovado. Gostei. Pode ser? Pode ser. Muito bem. Ele te convidou? Não, mas eu não preciso de convite. Eu vou na cara de pau. Estou andando com certas pessoas que vai assim, vai. Que só vai. Chega. Está bom, você é meu convidado para ir no aniversário dele. Muito bem. Ó, não saia daí, porque tem muito mais TVC agora, desta quarta-feira, tá bom? Isso mesmo. Continue participando, mande sua mensagem pelo Facebook, mande sua mensagem também pelo nosso WhatsApp. Afinal de contas, tudo isso aqui é feito para você. Ó, e se você tem um IPVA e um IPTUI, 3509-7500, pode mandar uma fotinha lá que o Grupo RCN vai te dar uma mãozinha para ajudar você a pagar aí. Tem um sorteio. É. Não é assim, vai. É, um sorteio, uma promoção. O pessoal estava... Ah, você perguntou, o pessoal estava mandando mensagem, alguém perguntou que promoção que está tendo. Olha a pergunta, porque já sabe que sempre tem promoção, entendeu? Tomate de 1,50 kg. Está quanto? Não, né? Quanto? Tomate está bem mais que isso. Está, está bem mais que isso. Promoção IPVA e... IPTUI. Você manda a foto do seu IPVA. Isso, e do seu IPTUI. E aí, claro, vai concorrer a sorteios. Exatamente, quem sabe. De repente, o Grupo RCN vai lá e chega. Vem aqui, Dona Mari Verdana, vou pagar o seu IPVA. Perfeito. De repente, você vai ficar... Pelo modelo do carro, 2021, 2022, 2023, não é barato. Você está falando do seu, né? Do seu. Ah! Não é motoquinha. Estou recebendo, senhor. Não é motoquinha. Eu gosto de trabalhar com você, porque você profetiza coisas boas na minha vida, entendeu? Não é, não é. Então, assim, eu estou pronta, Deus. Não, não é profetizar. Eu sou verdadeiro. Filha, o que seria do rico sem o pobre? Não existiria. Porque o rico quer mostrar e o pobre quer ver. Então, é isso que eu digo. Eu concordo com você. Fala de novo. Vejo o rico vivendo. Eu vejo o rico vivendo. O rico vivendo. Já volto com mais TVC agora. Não sai daí. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Nesse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu. Que colaborou. Que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez. Ou se lutou, lutou, mas não conseguiu. Não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. A Dog Inbox Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês, na Rua Doutor Munir Tomé 566, esquina com a Rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog Inbox, seu supermercado animal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço à Avenida Global do Garcia 2063. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem, a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho, cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate, perdendo sono por causa das contas. Por isso, o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio. Essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida e tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 120 mil. Isso mesmo. 120 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Atenção, três lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária, você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica, é só no Instituto Visão Solidária. TVC Agora. Gente, de volta com o TVC Agora desta quarta-feira, eu já quero falar para você o seguinte. Vagas para cursos profissionalizantes. Exatamente. E o melhor de tudo isso, a indústria está contratando. O Senai está com inscrições abertas para 1.675 vagas de cursos profissionalizantes aqui em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, são 12 cursos oferecidos, todos voltados para a indústria. Confira. O avanço significativo da indústria é sinônimo de oportunidade. Só em 2023, foram mais de 11 mil postos de trabalho gerados no setor em Mato Grosso do Sul. E para conquistar tais vagas, a qualificação é imprecedível e ter a formação técnica pode render boas remunerações. Em 2024, o Senai vai oferecer 1.650 vagas em 10 municípios. A oferta de cursos atende os mais diversos perfis de alunos e estão disponíveis em diferentes modalidades, dando oportunidade também àqueles que já estão no mercado, mas querem se aperfeiçoar. A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do ensino médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com a instituição do ensino. E as matrículas podem ser feitas pelo link meufuturoagora.com.br ou na secretaria do Senai. De acordo com o Senai, os salários para quem tem formação técnica variam de R$ 4.300 e podem chegar a R$ 12.700. Segundo o diretor do Senai de Três Lagoas, Rodrigo Bastos, o Senai é uma grande oportunidade para a entrada no mercado de trabalho. Nós temos um índice nacional do Senai que mais de 80% do nosso aluno ele é direcionado para a área de formação. Ou seja, ele está sendo direcionado para a indústria. Então, nós estamos no caminho correto da formação e muito disso se dá pelo fato de que nós estamos dentro da indústria. Nós temos essa parceria realmente e o Senai como sempre mão na massa, prática e o aluno aprendendo realmente o que ele vai executar. Então, a gente trabalha a teoria, trabalha todo um contexto transversal de formação, levando em consideração segurança, levando em consideração o trabalho em equipe. A gente forma realmente um profissional mais completo e que ele tenha realmente essa visão de produção, de produtividade, de resultado. E isso faz a diferença na hora da empresa contratar. Os cursos abertos pelo Senai de Três Lagoas neste início de ano são técnico em mecânica, técnico em celulose e papel, técnico em automoção industrial, técnico em logística, técnico em florestas, técnico em planejamento e controle da produção, técnico em administração, técnico em eletrotécnica e técnico em química. Cheguei para falar de Camila Congro Confeitaria. Gente, após o almoço dá aquela vontade de comer um docinho, né? Hum, que delícia! Eu nem almocei ainda, mas já queria estar comendo um docinho da Camila Congro Confeitaria. Gente, lá você pode saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 296, 293 e atende também pelo WhatsApp. Anota aí, 999325780. Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas, para aniversários ou ocasiões especiais. O que você não pode é ficar sem celebrar, né? Com sabor, com reunião em família e também com seus amigos. Camila Congro Confeitaria, onde você encontra os prazeres e as delícias da Boa Mesa. Israel Espíndola. Bom, e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura abriu nesta semana as inscrições para quem tem interesse de adquirir o passe estudantil gratuito para o ano letivo de 2024. Confira a reportagem. Começaram as inscrições do passe escolar para o transporte coletivo que é oferecido pela Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a diretora educacional aqui da CEMEC, Monique Oliveira. Monique, como que é obtido esse passe? O que as pessoas, o que os pais responsáveis têm que fazer para garantir esse passe aos alunos, às crianças? Dia 15 de janeiro, abriu a inscrição para o passe escolar da Rede Municipal e Rede Estadual de Ensino e vai até o dia 2 de fevereiro. Então, três semanas para que os pais se organizem e tragam a documentação dos estudantes, das crianças que fazem uso desse benefício. O cadastramento acontece para quem ainda não tem o benefício, então precisa vir à Secretaria de Educação e Cultura, que fica aqui na Alexandre Costa, Rua Alexandre Costa 130, no centro da cidade. Vira até o transporte escolar munido de qual documentação? RG do estudante, se não tiver o RG pode ser a certidão de nascimento, o comprovante de escolaridade, que aí pega na unidade onde o estudante está matriculado, é o testado escolar, comprovante de residência, que pode ser a conta de luz, a conta de água, onde consta o CEP para que a equipe do transporte escolar faça uma análise e veja se essa criança reside a no mínimo dois quilômetros de distância da unidade onde ela está matriculada. Então, esse estudante comprovando com essa documentação, ele passa a ter direito diariamente do passe coletivo para estar utilizando dos ônibus. A respeito da quantidade, qual a previsão na verdade que a CEMEC está provendo para a quantidade de alunos que vão ser abrangidos pelo programa no ano de 2024? No ano de 2023, nós atendemos 850 estudantes, 120 pais, porque as crianças menores de 12 anos, os pais têm direito a vir acompanhando essas crianças dentro do ônibus. Então, a nossa previsão não é menos que isso. A gente aguarda que os pais façam os recadastros e as crianças que ainda não fazem uso desse direito que venham à Secretaria, ao Núcleo de Transporte Escolar com a documentação para que retire o passe escolar do seu filho, do estudante, da rede municipal e estadual de ensino. Então, além das crianças, dos adolescentes, os pais também têm direito a esse benefício, só que tem uma faixa etária. Você falou, você pode reforçar de novo essa parte para a gente? Isso, de 5 a 12 anos de idade, a criança tem direito do pai ou responsável legal vir dentro do ônibus acompanhando esse estudante. Então, a criança que estuda no período matutino, o pai tem direito a vir dentro do ônibus e às 11 horas, na hora que a criança estiver retornando, também entrar no ônibus e buscar o seu filho na escola onde ele está matriculado. Esse benefício é válido para os alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, ou seja, de todas as escolas públicas? Isso, rede municipal e rede estadual de ensino. Hoje, nosso atendimento municipal, ele é bem reduzido perto da nossa demanda do Estado. Então, hoje, a grande maioria do atendimento é dos estudantes da rede estadual de ensino. Você pode mostrar para a câmera, para as imagens, como que é esse cartão, como que é esse passe, para os pais, os estudantes também ficarem familiarizados de como que é esse cartão, isso. então, aí está o cartão, é esse que é o passe, esse que é o passe que pode ser apresentado ali no ônibus, na entrada, quando o estudante ou o pai que estiver acompanhando esse estudante também vai apresentar esse passe para mostrar que está acompanhando o seu filho para ir até a escola ou também o estudante que for sozinho pode ali apresentar o motorista, o cobrador para passar ali pela catraca, certo? E os estudantes que já tiveram seu cadastro, já são cadastrados nesse programa anteriormente, até o ano de 2023, eles precisam fazer a devolução desse cartão também porque ele não vale mais, é isso? É isso, no momento que o pai vier fazer o recadastramento do passe escolar, ele precisa trazer o cartãozinho para a gente atualizar, então esse cartão ele é atualizado anualmente, então quem já tem o benefício e vai fazer o recadastramento precisa trazer o passe, entregar no núcleo de transporte escolar para que faça a atualização dele para o ano letivo de 2024. Certo, e também depois que faz esse cadastro e recebe o cartão, precisa vir aqui para ficar recarregando esse cartão ou essa recarga ela é feita automática? Explica para a gente. Isso, não há necessidade, esse cadastro é único e anual, então a partir do momento que o pai fez o cadastro ou recadastramento, aqui internamente na Secretaria de Educação é feito os acréscimos dos passos escolares, não tem necessidade de mensalmente o pai vir recarregar. Certo, Monique, muito obrigado pelas informações, então até o dia 2 de fevereiro estão abertas as inscrições para quem quer garantir o passe do transporte coletivo que é oferecido pela Prefeitura Municipal. Vale lembrar que esse passe ele é uma vez que é feito o cadastro e recebe o cartão, não é necessário fazer a recarga, então até o final do ano letivo está garantido aos alunos de 5 a 17 anos da rede pública municipal e aos pais responsáveis até de 12 anos de idade para que seja utilizado no transporte coletivo municipal aqui de Três Lagos. Eu volto com vocês aos estúdios. BBC Agora O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação é capaz de suportar o calor o cansaço a sede o sono a fome as dores. Esse ano tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros 15 histórias de superação 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final mas apenas uma Honda CG 160 Start E junto com esses guerreiros uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais e o mais importante de doação em doação essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67 Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD Lives nas redes sociais Incontáveis participações ao vivo E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento Milhares de pessoas alcançadas Os números impressionam Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques que acreditou comprou nas empresas parceiras enviou vídeos e mostrou que com persistência paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha inclusive o título de bicampeão do reality Obrigado a você que torceu que colaborou que patrocinou Se você não foi sorteado dessa vez ou se lutou ou lutou mas não conseguiu não tem problema não agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show Essa Ronda é Minha E aí Será que você aguenta? Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate perdendo sono por causa das contas Por isso o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio Essa semana é muito dinheiro para ajeitar a vida e tem mais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil No super giro 30 prêmios de mil reais E no quarto sorteio 120 mil Isso mesmo 120 mil reais de uma só vez MSCAP ajude concorra A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar Garanta 10% de desconto e frete grátis Fique ligado pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês na rua Doutor Munir Tomé 566 Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box Seu supermercado animal Passos calçados em Três Lagoas Aqui tem tudo 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 Só falta você Variedade Preço bom e prazo meu amigo É o melhor prazo da cidade É o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano É ou não é Lucas? É isso mesmo galera Aqui na Passos você encontra presente pra toda a família Vem presentear o papai vem presentear a mamãe tem produto pra todo mundo Vem pra Passos João Carrato 160 Passos Calçados Passos Calçados Passo a Passo com você Quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mini Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega três, vinte e cinco e noventa e nove. Tal com anjinho, nove e noventa e nove. Pomada milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Brasil Shop, construção e distribuição, construtora especializada em casas condominiais de médio e alto padrão. Obras comerciais e barracão, vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados. Atende revendas com preços especiais para construtoras. Parcelamentos em até trinta e seis vezes no cartão. Financiamos sua construção pela caixa econômica em até quatrocentos e vinte meses. Brasil Shop, construção e distribuição, Avenida Filinto Miller, três mil quatrocentos e sessenta e nove. Você já conhece o Frutas Lagoa? Fica na circular do cartão postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior. Aberto todos os dias das quatro e meia da tarde às onze e meia da noite, com variados sabores de pastéis bem recheados e fritos na hora. O Frutas Lagoa tem ainda lanches, hot dogs, churrasco na baguete, tapioca, wraps e até omelete. Acesse o site frutaslagoa.com e siga nas redes sociais, arroba Frutas Lagoa. E o melhor, atende também pelo delivery. Peça no comporto da sua casa ou também para aquele lanche na empresa. Olá pessoal, hoje o TVC Shop está aqui no Gingim Culinária Asiática, aqui no Shopping de Três Lagoas. Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas. Tem sushis, temak, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais. E além do self-service, você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji, tem também camarão, ceviches e até vegetarianos. O Gingim Culinária Asiática fica aqui no Shopping de Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood. Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim. Estamos de volta! Para desejar para você uma ótima quarta-feira e agradecer pela companhia nesse dia de hoje. Obrigado pela sintonia, você que esteve no Facebook, obrigado por você que esteve na TVCHD, não é mesmo? Exatamente! Obrigado para todos vocês que esteve aqui conosco nesta quarta-feira. Amanhã estaremos de volta, tá? Que dor! Beijo, tchau! Tchau! Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. TvC Agora!